Então pessoal, vamos agora a mais uma prática do nosso curso do Windows Server 2012 na prova 410, vamos falar agora de um pouquinho de DNS eu já expliquei para vocês, DNS está na teoria, eu fiz a parte lá da internet então o que eu vou pretendo nessa prática aqui rapidamente para não ser uma coisa bem objetiva mesmo nós vamos implementar um servidor DNS nesse nosso servidor aqui de domínio, que é o server01 e vou mostrar para vocês as funcionalidades básicas porque as funcionalidades básicas, não vou mostrar tudo não porque na 411 e na 412 nós vamos falar de DNS de novo então os outros cursos vão ter, ou você quer mais, quer mais coisas sobre o DNS então a gente vai complementar tudo que não for dado agora na aula de DNS na 412 e vamos fechar com a parte nova do DNS de segurança principalmente no 412, que é o último curso para CMCSA então o que é a minha pretensão agora? vou aqui nesse servidor que é o server01 vamos entrar aqui no nosso agenciador do servidor notem que ele é o nosso servidor de acesso remoto que eu usei ele para fazer uma demonstração do DHCP ele é um servidor que está no meu domínio o nome dele é servidor01 ele tem duas placas de rede uma com acesso à minha rede do domínio, que é a rede 10 e a outra a minha rede externa, lembra? daquela rede do escritório, o 92168 bacana? beleza então nós vamos, como é que é? a primeira coisa que você faz é instalar a função DNS não é uma coisa complexa, é bem simplesinho é só vir aqui em gerenciar adicionar recurso função é mais ou menos igual ao do DHCP até mais simples do que instalar o DHCP a gente aqui vai dizer qual servidor vamos instalar vamos propriedade, é o DNS, é um dos últimos aqui o servidor DNS não tem nenhum, a gente vai aceitar as configurações normais são os complementos necessários para o DNS funcionar são os recursos avança, avança e instala não tem nenhum mistério com o DNS é uma função simples, bacana fácil, fácil de instalar não precisa dar boot, não precisa nada é uma função FAPT VULT é uma função básica de rede acho que toda rede tem que ter hoje em dia um DNS assim como DHCP então são funções que não instala o Windows faz, instala para a gente não instala, ele instala mas rapidinho a gente vai ter essa instalação enquanto ele está instalando eu vou mostrar o nosso controlador de domínio aqui vou pular aqui para o controlador de domínio o nosso destino e descer ele já tem um DNS aqui instalado que é o DNS do meu domínio então quando ele está instalando lá vou demonstrar um pouquinho como é esse DNS aqui vou em ferramentas, DNS ele vai abrir o nosso domínio o nosso zona de domínio vou abrir aqui aqui nós estamos aqui o DNS destino e descer que é o meu computador dentro do meu destino e descer vou chegar um pouquinho para cá o que é que nós temos? zona de pesquisa direta certo? o que são aquelas zonas que a gente faz a pesquisa como eu falei da tabela você dá um nome e te volta um IP a zona de pesquisa inversa que eu não tenho nenhuma agora que é ao contrário você dá um IP e ele te devolve um nome pontos de confiança que nós vamos ver lá no finalzinho do curso no 412 e encaminhadores condicionais que a gente vai ver também daqui a pouco eu vou mostrar mais ou menos para vocês mas obviamente o forte do encaminhador condicional é no 411 encaminhadores no geral as configurações no DNS então olha aqui na nossa zona de pesquisa direta nós temos aqui uma zona primária integrada ao Active Directory vou estender aqui um pouquinho a gente vê todas as configurações a zona integrada ao Active Directory que é usada pelo AD para a gente localizar os serviços domínios controlador de domínios a gente vai falar meia disso também na segunda parte do curso 412 o nosso foco agora é a nossa zona local a nossa zona local a nossa zona do domínio do nosso domínio destino é essa aqui ela também tem aqui as configurações como ela é a zona do domínio ela tem umas configurações aqui baseadas no domínio mas o que interessa para a gente agora é essa parte aqui dos registros notem que o primeiro registro aqui é o SOA que é o início de autoridade a gente falou dos registros do Windows aí está dizendo aqui o registro do SOA é o nosso servidor de destino com o DC destino é o nosso SOA e aqui é as configurações dessa minha zona aqui vem quem é o nosso servidor que é o servidor pai quer dizer é o próprio servidor que ele é o servidor de nome é o registro tipo NS o destino local o próprio registro dele desse servidor o destino e DC o registro dele o A qual o IP do meu servidor de domínio 10.0.0.100 beleza agora aqui os outros componentes da minha rede o computador cliente destino tem o 10.0.0.2 destino e DC aqui ó de novo aqui 10.0.0.100 e o server 0.1 com as suas dois IPs o server 0.1 com o 9.2.6.8.0.1 da outra rede e com o 9.2 com o 10.0.0.110 bacana então isso é que é o interessante vou lá vamos lá criar vamos lá no nosso DNS voltar para o meu DNS que já deve estar instalado e vamos criar a nossa própria zona que aí eu vou criando e vou mostrando para vocês como é que funciona todas as funcionalidades vamos voltar lá para o meu servidor 0.1 que é aqui ó pronto já está instalado aqui o DNS só fechar ele vai estar aqui já como instalado para gerenciar vem ferramenta para utilizar DNS como a gente fez lá no outro servidor rapidinho ele abre não tem muito mistério está aqui server 0.1 com as mesmas coisas só que agora está vazio eu não fiz nada no camarada não tem nenhuma zona não tem nada certo ah que legal vamos criar uma zona direito como é que eu crio uma zona pode ser direto ou inversa clico com o direito do mouse aqui nova zona ele me dá acende de tradução avançar tipo de zona zona primária que é aquela zona que é onde vou criar o meu domínio um domínio pode ser um domínio internet um domínio do AD zona secundária aquela cópia de uma zona a gente vai fazer uma cópia de primária para a secundária na plataforma também no 411 zona estando que é uma zona especial que a gente já que eu falei para vocês utilizaram principalmente para o AD ou para grandes florestas como essa máquina não é um AD eu não posso armazenar essa zona no ativo da eréptica que está aqui em cima vamos criar uma zona primária do destino de um novo do novo domínio vou avançar clica aqui em zona primária avanço tem que dar um nome para essa zona né vamos criar aqui um já que ela é de teste mesmo vamos escrever teste teste.com muito criativo eu estou hoje né aí eu vou dar o nome da minha zona avanço ele vai criar um arquivo ou ele vai pegar de um arquivo já existente você pode ter feito um backup de algum dns de alguma coisa pegar de um arquivo está aqui teste.com.dns é um arquivo que ele vai guardar nesse local aqui ó C né o system windows system32 dns nessa pastinha que ele vai guardar né os arquivos de dns avanço permitir ou não permitir atualizações dinâmicas atualizações dinâmicas são quando você via DHCP ou quando um cliente ou manualmente você troca o IP de um computador né de um host qualquer ele automaticamente tenta atualizar esse registro lá no dns a gente pode ou não permitir né não permitir atualizações dinâmicas permitir atualizações dinâmicas aí você aqui ele não tem a do ad porque esse esse domínio esse dns não está no controlador de domínio então não posso fazer do ad a questão das atualizações dinâmicas é que você pode abrir um pouquinho de brecha na segurança atualizações dinâmicas registro de recursos são aceitos de qualquer cliente se eu fizer isso aqui automaticamente qualquer mudança de dns numa máquina de DHCP numa máquina ele atualiza vou deixar aqui habilitado porque pra facilitar ele já tem é uma zona chama teste.com primário direta de pesquisa direta e o nome e o arquivo vai ser teste.com.ns concluir está pronta esqueci mesmo não tem mistério o que eu tenho dentro da minha zona por enquanto nada só o SOA e o meu servidor que é o o ns dessa zona o que é o SOA o SOA o SOA é as características é o cadastro dessas obras eu posso acessar ele por aqui que é só dar dois cliques que ele vai abrir aqui o SOA eu também consigo através do direito aqui propriedade vamos lá também vamos gerar no geral e aqui também início a autoridade do SOA então eu vou explicar essa telinha do SOA número de série está vendo aqui 1 significa que o que é que o sistema utiliza o que esse número de série significa quando você faz qualquer alteração dentro do nosso DNS quer dizer você cria bota um computador novo cria um registro modifica um IP qualquer modificação o Windows vai mudando esse número de série então ele ajuda a controlar as mudanças do que tem acontecendo as mudanças qualquer alteração que tenha na sua zona então qualquer coisa que aconteça nesse domínio nessa zona ele vai alterando esse número outras tecnologias você faz isso na mão você também pode aumentar aqui como você vê aqui no incrementar colocar qualquer modificação na mão depois vamos criar um registro aqui a gente vai ver como é que isso vai andar para frente servidor primário quem é o servidor que toma conta dessa zona que se eu precisar tiver que trocar esse servidor para um outro eu posso fazer quem vai ser o responsável a pessoa a entidade responsável por esse domínio e aqui uns valores interessantes primeiro valor aqui o primeiro campo que nós temos aqui intervalo de atualização isso é o seguinte quando você tem dois controladores de domínio desculpe dois servidores DNS um tendo uma zona primária e outro tendo uma zona secundária lembrando relembrando a zona primária é essa aqui que nós estamos criando onde você vai administrar os seus domínios administrar os seus IPs dos seus computadores a zona secundária é uma cópia que se faz da zona primária para que você tenha um acesso a mais rápidos lugares distantes normalmente os servidores secundários são servidores que tem duas funcionalidades básicas um prover redundância caso um servidor dê problema você ter o outro e o outro é você também prover facilidade por exemplo você tem aqui a sua sede numa cidade aqui no Rio de Janeiro por exemplo onde eu moro e você tem uma filial da sua empresa que é por exemplo na Bahia em Salvador então o pessoal de Salvador quando usa o DNS usa o seu da sua sede mas se o link cair e tiver problema ficar lento eu não podia facilitar esses usuários colocando um servidor DNS lá em Salvador poderia então eu poderia fazer um criar um por facilidade para facilitar meus usuários de Salvador criar um servidor secundário DNS lá isso faria com que os servidores as computadoras de lá acessassem os serviços de DNS muito mais fácil em vez de ter vindo aqui isso tem duas vantagens uma melhora a performance de quem está longe e a outra você economiza no link entre os dois lugares que você tem menos tráfego de pedidos de DNS por exemplo então esse intervalo de atualização é de quanto em quanto tempo aquele servidor secundário vem verificar no servidor primário se existem algumas alterações como é que ele verifica ele vai comparar ele vai comparar as tabelas pode ser poderia ser assim eu tenho mil computadores na minha empresa então eu tenho no mínimo mil registros aqui no meu DNS mil computadores com IP no meu DNS isso é chato se você comparar um por um apesar que o computador faz isso rápido mas no início o DNS era muito mais complicado então como é que ele faz para saber se houve mudança ele não fica consultando as mil linhas e comparando se o que ele tem está igual ao do outro ele vem aqui no número de série o número de série vai dizer se existe alguma coisa diferente do que ele tem porque o servidor principal o servidor primário tem então ele vai comparar eu fiz uma cópia ontem hoje a minha cópia tem o número de série 20 eu fui lá no servidor principal eu servidor secundário fui no servidor principal e o que eu verifico primeiro vejo o número de série se for 20 eu nem vou procurar nada se for 21 22 23 opa tem mudança aí eu vou poder fazer atualização dos meus dados a segunda opção o intervalo de repetição os 10 minutos que estão aqui é o seguinte se eu 15 minutos eu fui consultar o servidor primário tem um problema no link eu não consegui deu um erro lá deu um time out qualquer na conexão eu não consegui então ele não vai esperar outros 15 minutos ele vai esperar um tempo menor já que ele já está ele faltou ele não conseguiu no tempo exato determinado então ele vem aqui aí vai fazendo de 10 em 10 minutos 10 em 10 minutos se esse link não voltar ou se continuar não funcionando ele vai fazendo de 10 em 10 minutos durante quanto tempo? durante um dia que é o expirar após porque depois de um dia de acordo com as configurações que estamos aqui ele teoricamente as informações que ele tem não são mais vases ele não sabe se essa é aquela lista de IPs que ele tem é aquela mesma então ele por precaução por segurança ele para de de funcionar ele simplesmente para sozinho ele para sozinho de funcionar tá? esses valores são muito pequenos normalmente tá? normalmente a gente faz isso aqui assim por exemplo dependendo do tamanho da sua rede de 3 em 3 horas ou de 4 normalmente é de 4 vamos mudar aqui de 4 em 4 horas ele vai verificar se tem atualização se não aí sim aí eu coloco aqui de hora em hora eu vou verificar né? se tem uma nova conexão e eu expiro quando? ah normalmente você a não ser que sua rede seja muito volátil né? uma rede gigantesca com milhares de 2 mil 3 mil 5 mil e toda hora mudando de IP eu consigo segurar um pouquinho essa conexão por mais do que um dia né? eu acho que deve assim para ser dado pelo menos por mais por mais de um dia normalmente você bota dois dias aqui para a conexão voltar e beleza essa é uma configuração padrão que eu acharia assim muito interessante vai depender claro quanto a sua rede é volátil o que eu chamo de volátil né? muito computador sai troca de IP toda hora né? você troca coloca servidores novos com muita frequência e você realmente pode usar aqueles padrões iniciais de valores menores mas isso aqui vai economizar banda vai economizar serviço e vai funcionar perfeitamente nesses parâmetros que eu estou mostrando aqui outra coisa interessante aqui é tempo de vida mínimo padrão aqui eu não gosto de mexer não porque o que é o tempo de vida mínima o famoso TTL isso significa que quando você faz lembra que eu estava falando da pesquisa do cache do DNS então quando a gente faz uma pesquisa de um item desse de um servidor a gente pesquisa uma máquina em controle e põe no cache né? quando não é do próprio do servidor a gente já expliquei isso na teoria ele coloca no cache por quanto tempo ele fica no cache? quem determina o tempo que essa informação fica no cache quanto ela é válida é esse tempo de vida mínimo aqui tá? então tem o tempo de vida pro SOA que é esse aqui de uma hora né? padrão e o tempo de vida para os meus registros que está embaixo aqui né? aqui dia, dia, dia né? hora, minuto, segundo tempo também que a gente coloca de vida nos meus registros então quando alguém consulta um registro desse minha zona da zona teste e eu forneço a informação ela é colocada no cache por uma hora depois de uma hora ela perde a validade isso faz com que a rotação né? ou você você possa trocar mais informação com uma velocidade muito interessante você aumenta ou diminui isso de acordo também como eu falei da sua rede se a sua rede é muito volátil toda hora você troca as máquinas um servidor por outro você coloca um valor assim uma hora meia hora se a sua rede é muito estável muito tranquila não muda tudo só se não dá problema eu posso aumentar isso para um valor típico padrão que é duas horas uma hora e meia daí vai depender da sua rede o interessante é você saber como é que isso funciona como é que isso se aplica ok? fiz umas modificações aqui apliquei então esse é o meu SOA vamos criar um um registro vou criar aqui um novo registro e aí